Olha aí senhoras e senhores, nós temos aqui hoje um Yamaha Revisão Corretiva IAS 26 Revisão Corretiva na bancada Olha que maravilha Olha aí senhoras e senhores, falando mais um pouquinho sobre a nossa corretiva Rafa, o que você está fazendo aqui com a corretiva? Olha aqui, primeira coisa, olha aqui, retirada de zinabres Olha aqui das sapatilhas Já com hidratante, tá? Rafa, mas o que você usa para hidratar? Hidratante de couro, de pele, no couro fica excelente E detalhe, agora nós acabamos de tirar esses dois parafusos dos recursos aqui do Mi, recursos do Doflon e tal E colocamos gris, por mais que não é uma revisão Prime de desmontagem, nós desmontamos algumas partes do instrumento Aqui ó, estava com um ruído muito grande Até aquele barulhinho mesmo de ferro Nós já melhoramos bastante E assim por diante Aqui também nós vamos, agora já tiramos os vazamentos pelo parafuso Daqui a pouco nós vamos fazer o fechamento dele e aquecimento Já deixamos ele praticamente ajustado sem aquecimento Sem aquecimento algum das sapatilhas, das chaves Tiramos todos os zinabres e agora estamos tirando os pó Vamos passar o polidor da Yamaha no meio para tirar todos os pó A recolagem desse instrumento está legal, eu vi aqui Fiz uma avaliação, uma recolagem interna na cola está 100% Sujeira daqui, nós vamos tirar tudinho E nós vamos trocar alguns calços aqui Porque esse calço, por mais que ele é calço sobre feltro Que é o padrão que a gente sempre fala Vai amarra o calço sobre feltro Ele ainda está um pouquinho barulhento Então isso mesmo sendo uma corretiva Nós vamos dar um upgrade aí para o cliente O instrumento vai ficar bem melhor do que estava E no Tudel, olha aqui, nós vamos trocar a cortiça portuguesa Por uma cortiça mais nova, higienizada e sem folga Uma higienização do Tudel O Tudel como é uma parte avulsa Nós conseguimos lavar ele Nós temos um produto que nós vamos higienizar esse Tudel aqui Deixar ele limpinho Bom, depois, na finalização De ajuste fino Tira a retirada dos mínimos vazamentinhos E o polimento do O polidor da Yamaha O líquido especial da Yamaha para laqueado Tá bom? Vai ficar simplesmente incrível Essa revisão corretiva aqui na Rapaz.oficial Olha aí, senhoras e senhores Mais um detalhezinho aqui, ó Olha aqui, finalização com produtos e Yamaha, né? Igual nós falamos aqui Produto aqui Procura um produto top Lacquer Polish Polidor para laqueado Yamaha E esse papel, Rafa, o que que é? Esse é o famoso cleaning paper, tá? Nós temos aqui agora A disposição Não é qualquer papel A gente sempre indica Usa o papelzinho No seu caso Só que a porosidade desse papel É totalmente diferente Olha aí Vê se você consegue ver a textura Ele tem uma textura Ele é totalmente áspero Ele é próprio, tá? Ele... Nós importamos ele São próprios Para limpar Para limpar as chaminés, né? Ou tone rolls, né? De alguns outros instrumentos Orifício de tom Olha aqui, ó Nós colocamos aqui, ó Aperta um pouquinho E puxa E olha aí Zinabre Mais uma vez E olha aí Zinabre Que é até um instrumento aí Que não fica colando as notas, né? Com o tempo Porque a saliva Ela corre muito Quando você toca, tá? Corre muita saliva Dentro do instrumento E acontece Muito disso daqui, ó Olha aí Vamos fazer na próxima aqui, ó Ó Aperta Olha Olha a situação Que estava A outra sapatilha Então quer ter sapatilhas Que não fica colando Cleaning paper, tá? Disponível Para venda Para vocês aqui Mais um detalhezinho Que eu quero mostrar Para vocês Olha aqui Nós retiramos Tá? Olha aqui Só para você Nós retiramos aqui Os calços de regulagem Porque nós vamos colocar Calços novos também Tá? Agora tá Ferro Ferro Metal Metal, né? Embaixo também, ó Totalmente desregulado Ó Não fecha mais a chave A gente chama essa chave de escrava, né? Ela não fecha mais a escrava, ó Porém Nós vamos começar a colocar calços novos A partir de agora Vamos tirar esses ruídos aqui, ó Fica de olho na rafas.oficial Detalhe por detalhe Estamos desregulando aqui Os parafusos As microafinação Porque nós vamos colocar calços novos Porque nós vamos colocar calços novos Calços novos exigem novas regulagens Tá? E é muito interessante que Ó Tem essa microafinação, né? E amarra Facilita um pouco, né? Facilita um pouco o quê? É... O ajuste fino, né? O ajuste final mesmo ali Dos calços, né? Ó, nós estamos tirando toda a regulagem E nós vamos colocar Agora calços novos prensados Aqui em cima Ó, chegou no limite Vamos colocar calços agora Com esse daqui agora Trabalhado, prensado em cima Na parte superior Para retirada de ruído Vai ficar simplesmente incrível também Fica de olho Pequeno, uma pequena observação, tá? Ó, nós vamos colocar Rola de contato Aqui, ó Com cima na chave Para receber os novos calços Trabalhados, tá? Demora mais, né? Demora mais A questão do processo da regulagem, tá? Porém Fica mais garantido, né? O cliente pode dormir tranquilo aí Que os calços não vão cair É isso que nós queremos Sempre fazer aqui na Rafa Ponto Oficial É essa Essa garantia Para os nossos clientes, né? Essa Segurança Para os nossos clientes Daqui a pouco Nós vamos colocar os calços Tá? Continua olhando aí Parte de cima Mesma coisa Retiramos os calços Vamos colocar Cola de contato Aqui, né? Para que os Recebem os novos calços, né? No lugar da regulagem Já desregulamos os parafusos Para uma melhor regulagem, né? Mais fina Depois nós vamos colocar aqui O novo calço E fazer uma nova regulagem Rafa, mas é a questão da chaminé Na chaminé Nós temos a tabela Principalmente a da Yamaha Nós temos a tabela da Yamaha Nós vamos respeitar A tabela da Yamaha, tá? Se tiver algum calço Que já cedeu Nós vamos colocar ele Na configuração também É uma revisão corretiva Porém, todo esse serviço minucioso Do Tudel Desde a regulagem Da chave Do Tudel Até o fechamento Do Cbemol Como limpeza de chaminé Limpeza de sapatilha Hidratação Ou seja Quando se fala o nome corretiva Parece assim Que não é aquela revisão completa A diferença da outra revisão Chamada Prime É que na Prime Nós desmontamos o instrumento inteiro E polimos todas as chaves Conseguimos fazer uma lubrificação melhor Porque nós lavamos os orifícios E colocamos uma graxa nova Trava roscas nova Em cada parafuso O instrumento fica totalmente ajustado De uma forma nova E com uma aparência melhor também Higienização Aí é feita uma higienização interna Na Prime Você que opta Então tem uma revisão corretiva E a revisão Prime E Rafa Como que funciona o sapatilhamento Com você? Nós trabalhamos com aproximadamente Seis tipos de sapatilha Nós temos sapatilhas estudantes Sapatilhas intermediárias E sapatilhas profissionais Aí o que é uma troca de sapatilha Para você que está curioso É uma revisão Prime Mais troca de sapatilha Tá? É uma revisão Prime Que é essa revisão Não, é essa Essa que desmonta Que eu falei Que lubrifica Que higieniza Que pule a chave Que pule o corpo Que tira todas as folgas Na hora da montagem Né? Mais a troca de sapatilhas Entendeu? Fica a dica aí Continua com a gente Detalhezinho aqui Como eu disse A chave da oitava A chave do acionamento da oitava O acionamento da chave superior Né? Olha aqui Está Um retrato estragado Né? Ó Aqui também temos um retratozinho Vamos ver como que ele está Esse daqui está melhor do que esse Esse daqui O pessoal costuma colocar o mais seco Por cima dele Quando ele é novo Por quê? Quando ele é novo Ele é muito emborrachado E o que? Todos sabem né? Que a borracha e o metal Acaba É Fazendo uma frição Então Ela acaba perdendo um pouco aí De performance Na execução Então Por isso é colocado Porém Olha aqui Ele chegou no nível Que já está firme Porém Nós vamos fazer o teste Final Na hora Que nós colocarmos o Tudel ali E fazer os testes De sonoridade E agora Nós estamos aqui Colocando O novo cálcio Né? Colocando aí O cálcio E vai pegando Forma Ó Já colocamos dois Vamos colocar o terceiro agora Tá ficando Tá ficando incrível Olha aqui Olha aí Trocamos os três calços de cortiça E os três calços de filtro superiores Né? Pra não chegar Falta agora Olha aqui a diferença Olha o reverb Agora nós vamos fazer os espinos Tá? Nós vamos apertar um pouquinho Descalço Pra ele ceder Já chegar na posição E apertar na microafinação E vamos recular Depois Nós temos que sincronizar Essa mão com a mão de cima Vai ficar top E olha aí Senhoras e senhores Olha aqui Esse saco Tinha vazamento Aqui Ó A sincronia Sem fazer força Tá? Olha aqui Ó o barulhinho Ó o de baixo Que é o que dá mais problema Ó Devagarzinho Ó Olha o sol Show de bola Olha aí Olha aí senhoras e senhores Tá? Ah Tudo parece tudo muito bonito Né? Quando a gente fala Porém olha aqui Nós já trocamos a sapatilha aqui A escrava Tá calçada sozinha Pra depois nós fazemos Alinhamento chave E olha aqui ó Já desmontamos a parte de cima Porque olhando aqui pela frente Porque olhando aqui pela frente Estava muito bonito Mas por trás A sapatilha Estava muito ressecada Tem mais de oito anos Essas sapatilhas A gente Por isso que a gente Pede pro cliente Às vezes trocar Um sapatilhamento de oito anos Pra oito Nove Dez Doze Porque ele começa a ficar Tão vincado Olha aqui Ó Vincado E ressecado Olha aqui Que não chega mais A regulagem Então nós estamos trocando Quatro sapatilhas agora Ou seja Olha da hora Que eu comecei a fazer Essa revisão corretiva Tá? Não é uma prime E é o tempo Que nós estamos aqui ainda E ainda vai Chão Tá bom? Olha aí senhoras e senhores Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Tá? E comente aí também Compartilhe Pro YouTube entender Que você tá gostando E ele começar também A mandar o nosso vídeo Pra outras pessoas Pra que ele possa Chegar a mais pessoas E detalhe Pode ver que nós Não privamos nada Nós tentamos mostrar O máximo possível Pra ajudar Você às vezes Quem é dúvida De como que é Que fica o seu instrumento Quando tá fazendo uma revisão É assim que fica Tá bom? Um abraço A todos